Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e nós estamos aqui mais um podcast e que a paz de Cris seja sobre a vida de todos vocês. Continue nos acompanhando por aqui na rede Sistec ou na Sistec de segunda a sexta e lá no nosso canal do YouTube, no ADEC TV, lá tem todos os programas, vocês podem ir lá se perdeu algum, tá tudo lá bem separado, bem explicado. E hoje aqui no podcast eu estou recebendo os jovens, né? Uma jovem, a Glenda e uma jovem, calma, e uma jovem líder do Ministério Elo. O Ministério Elo é o Ministério de Jovens aqui do Tempo Central, estou com a Glenda, que faz parte do Ministério, e estou com a minha amiga pessoal, com a Pri, que é líder do Elo, tudo bem? Tudo joia. É jovem líder, né? Esses dias eu gravei com dois jovens, com o Lucas e com a Lara, são irmãos do Limoeiro, e a gente estava gravando, né? E nós conversamos sobre a dificuldade de ser um jovem cristão na sociedade atual, né? Nessa sociedade pós-moderna, as dificuldades que um jovem cristão encontra, fora do convívio cristão, fora da igreja. Mas hoje nós vamos falar de uma dificuldade dentro da igreja, que é o conflito de gerações. O que fazer com esse conflito de gerações, Pri? Eu vou aliviar a Glenda e começar com você, Pri. Né? As gerações. O conflito de gerações. Lógico que, né? A todo tempo a gente tem gerações diferentes convivendo uma com a outra. E existe esses conflitos? Existe. Conflitos, eu não estou falando de discussões, brigas, né? Não é, o conflito que eu falo são, que a gente pode falar, são pensamentos diferentes, né? De acordo com um ciclo se encerra, outro se inicia e às vezes um que não é encerrado muito bem, tem uma certa dificuldade para iniciar o outro. Então eu acho que é mais um conflito de pensamentos com relação a doutrinas humanas, não princípios bíblicos, do que conflitos... É, mas conflitos, né? Não é conflitos de briga, né, Glenda? É isso, não. É, conflitos sim. Um choque, né? Dentro do choque. Um choque de doutrina, mas muitas vezes, essas doutrinas humanas, esses costumes humanos, às vezes também vão contra a palavra, né? Eu acho que todo mundo sofre esse choque de gerações, Glenda, você acha? E assim, como que é na igreja, né? Todos nós, né? Encerramos ciclos e iniciamos outros. E tem gente que não consegue, digamos assim, superar... Aceitar, né? Aceitar essa mudança, né? Muita gente alega que a questão que a igreja vai junto com o mundo, né? Que eu já ouvi isso e não é. A questão é que muitas coisas mudam e você tem que... Assim como a gente já ouviu falar sobre a tecnologia, que a tecnologia foi implantada dentro da igreja. E é algo porque o mundo vai ali e tem coisas que se a gente não adaptar, a gente não consegue viver dentro do mundo, né? Vamos falar assim. E esse choque, eu acho que bate muito de frente com essa questão das pessoas não saberem lidar e a falta de maturidade e realmente entender o lado do outro, de saber compreender isso, né? E quando a gente fala maturidade, a gente fala das duas partes, né? Exatamente. Das duas partes. É, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Vamos lá, Salmo 145, 4 fala assim. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Quer dizer, cada geração carrega valores diferentes. Aqui o Salmo está falando da geração que tinha que passar para outra geração falar sobre Deus. Porque lá naquela época, e até hoje é assim. Na verdade, qual que é o nosso papel? Vamos falar de nós, então, para a geração dos nossos filhos, né? Qual que é o nosso papel de, como pessoas mais velhas, discipular os nossos filhos, discipular a próxima geração? Para quê? Para que o nome do Senhor continue sendo exaltado, glorificado, para não acontecer igual aconteceu com o povo de Israel, quando Josué morreu. O que aconteceu? O que a palavra de Deus fala? Que o povo se esqueceu. O nome do Senhor foi esquecido. Porque não foi falado, não houve, né? Uma sequência. E lá era passado principalmente assim. Isso. Então, o nosso papel de hoje é o quê? É deixar um legado espiritual. O que é um legado espiritual? Apresentar Cristo. Ser como Cristo. Ser a carta viva de Cristo. Apresentar a palavra. Apresentar a palavra. Qual que é o legado dos mais velhos do que nós? Discipular a gente, né? Como? Apresentando Cristo. Sendo Cristo. Mas só passando a mão na cabeça. Claro que não. Exortação faz parte, né? Redirecionar o caminho faz parte. Exortação, admoestar, que é corrigir, né? Tudo faz parte. Claro, tudo faz parte do processo. Exortação, né? Eu quero explicar para o pessoal de casa, porque as pessoas confundem exortação com admoestação. Admoestar é corrigir. Exortar é incentivar. Quando eu exorto uma pessoa, eu incentivo ela naquilo. Então, isso é muito importante, essa exortação, essa admoestação. Mas eu acho que, às vezes, as gerações, nos dias de hoje, também, deixa um pouco a desejar. Ou querem misturar tradições, costumes, passados, com os de hoje. Fazer uma mistura. Uma carga, talvez, impor. A gente, como uma geração, talvez, quer impor uma carga pesada na outra geração, que não é necessária. Talvez. Mas eu vejo também muito, essa questão entra para mim um pouco da falta de discernimento e respeito. Eu falo da minha geração hoje, a nossa geração atual. Às vezes, a gente realmente lidar com coisas diferentes, mas a gente também, muitas das vezes, não há o respeito de ajudar a geração antiga a romper esses ciclos. Porque eu vejo que, às vezes, certas pessoas invadem o espaço sem querer ouvir. Sem querer saber a opinião. Mesmo que você não concorde. Você sabe o que está acontecendo, né? Como que está. Sim. Porque tem que entender que, antes da gente chegar, tinha gente. E cada um carrega seus padrões de comportamento de cada época, né? Exatamente. Assim como a gente sabe, nós somos cristãos na Assembleia de Deus. Então, a gente sabe das doutrinas. Eu entendo perfeitamente e concordo com o que a gente vive hoje e tudo. Mas a gente também tem que entender que tem que haver um respeito de quem é da geração antiga e foi criado assim. Mesmo que a gente tente conversar e entender, mas também a gente precisa só simplesmente ouvir. E respeitar. Ok. Eu sigo aqui dessa forma, mas eu te entendi, eu te respeito. E não há até quando a gente falou sobre a questão da maturidade. Muitos já chegam ríspidos, né? Já chegam alegando algo que não. E aí que está, vamos digamos assim, um conflito que muita gente pensa que é confusão. Mas isso é interessante que a Glenda falou. Sabe por quê, Carol? Como que a gente quebra isso? Como que a gente rompe isso? Convivendo, tendo comunhão. Sim, comunhão. No dia a dia. Sendo igreja. O que é igreja? É estar em comunhão uns com os outros. Não é isso? Apresentando Cristo, né? Apresentando Cristo uns para os outros, né? Exatamente. E dentro da Bíblia, a Glenda estava falando, e sabe de quem eu lembrei? De Getro, sogro de Moisés. O que ele fez? Ele foi ao encontro de Moisés. Né? Com a esposa de Moisés. Sim, com os filhos. Ele conviveu com Moisés, viu como Moisés estava exortando o povo no dia a dia, chamou Moisés e falou com ele, tá errado, você vai ficar exausto. Você não vai dar conta. Você precisa separar, levantar homens. Então, como que Getro fez isso? Experiência. Como que ele discipulou Moisés através da experiência e da convivência. Vivendo ali, né? Ele esteve presente na rotina, no dia a dia, entendeu? Ele viu como que as coisas estavam acontecendo e pontuou aquilo que precisava ser consertado. Ele discipulou Moisés naquele momento através da convivência. E Moisés acatou, viu assim, realmente ele está certo. Ele é mais velho, ele teve a experiência, ele observou primeiro. Ele foi humilde em reconhecer. Ele foi humilde em reconhecer. Porque, querendo ou não, ele criou uma propriedade para falar. Porque Moisés viu que ele estava ali. Ele não simplesmente chegou já apontando o dedo e falando que tem que ser assim, está errado. Não. Ele viu a dinâmica primeiro. Ele viveu ali, ele teve uns dias ali, igual a Priscila falando, em comunhão, vivendo, observando. E aí ele teve propriedade para falar, entendeu? Não adianta eu chegar apontando o dedo que tem que ser assim, sendo que... Você não está vivendo o dia a dia. Eu acho que atrapalha muito o jovem, né? O excesso de informação. Esse é um ponto legal da gente falar. Sabe por quê? Esse excesso de informação faz com que a gente se sinta autossuficiente. Que a gente sabe tudo. A gente sabe de tudo, então eu não preciso mais da opinião do outro, porque eu tenho tudo o que eu preciso ao meu alcance, ao meu ouvido, entendeu? Só que eu particularmente, eu assim, eu vejo nós, a minha geração e a geração dos mais novos do que eu, como uma geração que conhece muita Bíblia, muita teologia, até mesmo pela carga de informação que nós temos, mas que precisa ter um pouquinho mais de experiência no cotidiano do dia a dia. Já a geração mais velha, eu vou falar da nossa igreja, vamos falar das irmãs do Círculo de Aração, porque é onde eu também convivo, eu posso falar. Vou falar isso aqui com certeza. É uma geração que talvez não tenha tanta teologia, mas tem experiências assim, do cotidiano, incríveis com o Espírito Santo, tremenda. Tremenda. Eu falo assim, gente, quando o pastor Sebastião Corrêa vai pregar. É um posto de sabedoria. É um posto de experiência. experiência, toda vez, é uma história, é uma experiência que aquilo mexe. É possível, né, que você fala, viu, meu? Não, não é possível. Não é possível, né? E eu fico assim, e isso, eu vejo assim, a alegria, o gozo que ele sente em contar, isso me contagia. Eu tô falando eu com a Euronina. Então, aquela experiência, aquilo tudo que ele fez, senhor, que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ele pregou uma vez sobre a alegria da salvação. Nunca esqueci essa palavra dele. Você tava no dia que ele pregou no círculo de oração, não foi? Foi maravilhoso. Alegria da salvação, nunca esqueci. Então, pensa bem, se a gente conseguisse unir essa teologia, essa carga de experiência que nós temos com experiências diárias do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, Carol, ia ser um estrondo de maravilhoso. Só que aí a gente faz o quê? Bate de frente. Bate de frente. Bate de frente. Bate de frente. Aí, Romanos 12, 10, fala assim. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O princípio da honra. É. Eu acho que a geração mais jovem hoje tem dificuldade com o princípio da honra. Tem dificuldade. E de autoridade também. Porque tem dificuldade em obedecer, em reconhecer. Ser submisso. Ser submisso. Isso é algo que vem sendo isso no nosso dia. Então, essa dificuldade em obedecer, em reconhecer não. Esse camarada, sabe? Isso dá esse bloqueio quando precisa de honrar, quando precisa de respeitar. Porque o que é o respeito, Carol? Talvez eu até não concorde com você. Mas você tem o direito de ter essa opinião. Mas eu vou te respeitar, porque é a sua opinião. E se você tem... Existe uma hierarquia em todos os lugares. Na nossa vida existe hierarquia. Claro. Na igreja existe hierarquia. Dentro da nossa casa, na escola. No trabalho. Onde você for, existe hierarquia. Então, se eu não concordo com você, Carol. Mas você está a um nível acima de mim, dentro da hierarquia. Eu vou te respeitar. Eu vou te obedecer. Desde que a sua ordem, vamos falar assim, a sua conduta. Não me afaste da presença do Senhor. Desde que não seja nada que vá contra a palavra. Ou ilegal. Você está entendendo? Eu não concordo com você, mas eu te respeito. Eu te honro e eu vou te obedecer. Sim. Você tem que dizer? Então, hoje em dia, falta muito isso. Falta. Porque existe um olhar muito grande para dentro de nós mesmos. É porque hoje isso é muito trabalhado, né? O eu, né? O homem. É só o homem. É só eu. É a minha vontade. É o evangelho. É a super graça. É o evangelho da graça. É a hiper graça. É a hiper graça. Eu acho que isso cresce mais. Eu não consigo entender, sendo sincero. Mas eu acho que isso cresce mais dentro da igreja. Porque a gente não vê essas revoltas, né? Esses debates, essas brigas, essa questão de imposição. Igual a Priscila falou sobre a hierarquia. É você pular isso, deixar de respeitar isso, num ambiente de trabalho. É muito difícil. Mas você vê, até mesmo em situações que você sabe que há ali, é muito difícil. Você vê alguém crescer demais, muitas pessoas, igual fazem na igreja. Mas você sabe que isso tem a ver com as consequências? Eu vou falar consequências, porque se eu desrespeito o meu chefe no trabalho, se eu desrespeito, se eu não honro, se eu não respeito a hierarquia, o que acontece comigo? Você é mandado embora. Você é mandado embora. Mas você sabia que a omissão também é um pecado? É um pecado. E que isso não deveria existir dentro da igreja? Então, quer dizer, é aqui na igreja, é na igreja, é, entendeu? Não consegue entender realmente. Só que isso tem consequências no mundo espiritual, né? Claro que tem consequências. Isso não, certeza. Que eu já ouvi falar, e realmente é um exemplo. Você simplesmente, você não simplesmente acorda, você trabalha, você acorda, nossa, hoje eu tô tão desanimada, hoje não sei o que, eu não vou trabalhar simplesmente por isso. Você não faz isso. Você não faz. Você... Nossa, hoje eu tô tão cansada, eu vou ficar em casa. É como se aqui não fosse uma obrigação, né? É, a questão é que assim, não é que é a questão de obrigação. É questão de prioridade. Exatamente. O que que tá sendo prioridade na sua vida? Não consegue sentir, literalmente, ver o nível do que é. E isso vai acarretando todas essas questões que a gente fala. Se você não respeita isso aqui, você não vai respeitar uma pessoa mais velha que vai sentar e falar assim, Glenda, não é assim. Corrige a rota. Eu vivi isso. Hoje, eu, casada, eu respeito totalmente. Se a Priscila vem falar comigo igual, Glenda, eu vi o que que aconteceu ali, eu passei por isso. Mesmo talvez se eu concorde ou não, ela tem experiência pra falar comigo. Sim. Quem sou eu pra me crescer? Ah, Priscila, eu li sobre isso, eu já pesquisei sobre isso. Não! Não! Tipo, você casou recentemente, Glenda. Aí, você vai ouvir sobre casamento, a Priscila, eu tenho, vou fazer 19 anos de casada, a Priscila, o que, 15? 14. 14 anos de casada. Não é possível que a gente não tenha mais experiência do que você. E é uma pessoa, e isso, trazendo isso pro tema que a gente tá falando, é a mesma coisa. A gente tá na igreja, igual a gente ouve as irmãs, ouve os irmãos contando coisas, que a gente olha e fala, tá, mas tem gente que fala, tá, e aí? E aí? Como assim, e aí? Não entende o grau. E aí, tenta implantar algo que, realmente, tem muitos irmãos que se machucam com coisas que eles veem que, assim, mas... Não era assim? Não era. Entendeu? Igual, hoje, é muito citado sobre a questão por assembleia ser uma igreja pentecostal. Muitas coisas, hoje, as pessoas batem em cima que, hoje em dia, isso foi se perdendo. Igual o nosso pastor Gilberto falou ontem, não é que não há mais o mover, não há, mas há muita coisa que, ao longo do tempo, se a gente não vigiar, é perdido. Há falta de temor. Há falta de temor. Há falta de oração. E isso tudo acarreta, querendo ou não, no conflito de gerações. Meninas, nós vamos pra um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui com a Glenda e com a Pri. A Pri é líder do Ministério Elo, a Glenda é a jovem do Ministério Elo. E estamos aqui falando do conflito de gerações. E no primeiro bloco a gente estava falando. Nós estamos falando dentro da igreja, né? O conflito de gerações existe na sociedade, em todos os lugares, né? Mas nós estamos falando mais dentro da igreja. E assim, e hoje eu acho também uma coisa que eu percebo. As pessoas não têm mais paciência para ouvir. Não, é a geração de fast food, tudo rápido, tudo na hora. Tudo na hora. E a geração mais velha, eles amam conversar. Nossa. Verdade. E às vezes a gente consegue corrigir tudo. Apenas sentando numa mesa e ouvindo. Não precisa fazer muita coisa. Tudo se alinhando ali. Você precisa só parar e ouvir o outro. Ouvir. Vocês concordam, Pri? Vamos começar. Volta lá onde a gente falou no início, né? Na convivência, na comunhão. Outro exemplo bíblico que eu estou lembrando aqui, que eu gosto também, que eu admiro muito, é Isabel e Maria. Quando Maria estava grávida, acho que com seis meses de gestação, ela foi para a casa de quem? Isabel. Isabel já era idosa. Isabel já era idosa. Isabel reconheceu ali, né? A Maria está carregando o Salvador, mulher agraciada e tal. E Maria ficou na casa dela por aproximadamente quanto tempo? Três meses. O que você acha que Maria ficou fazendo na casa de Isabel, na sua gestação, durante três meses? Aprendendo muita coisa. Aprendendo, conversando, ouvindo. Então, Isabel fez o quê? Acolheu Maria. E Maria foi no lugar certo. Maria foi no lugar certo. Porque Maria, aproximadamente, era muito jovem, né? Ela devia ter médio... Alguns estudiosos falam 15 anos, né? 15 anos, 14, 15 anos. Muito jovem. Era normal, né? Naquela época, muito jovem. Sim. Então, como eu já tinha citado o pastor Sebastião Corrêa, a experiência dele, os testemunhos dele, sabe? Me edificam. Com certeza. Me edificam muito. Com certeza. Porque é coisa totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. É palavra. Você sente, você sente, você vê, entende. No olhar. Quanta experiência, né? Sim. Quanta sabedoria, né? O que nos liberta, o que nos cura, o que nos edifica, é a palavra. É através do Espírito Santo de Deus, Carol. Então, não adianta a gente ter teologia sem ter prática, sem ter vida. Não. Não adianta. Ninguém vive só de teoria, né? Só de teoria. Ninguém vive só de teoria, ninguém vive só de oração, sem leitura da palavra. Não, é o complemento. É o complemento. Tem que ser os dois, entende? Às vezes há o conflito de geração, até na música, né? Até nos louvores. É. Tem, tem muito. Tem. Tem tudo, né? Tem tudo. Mas por que não fazer uma harmonia? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, você entende? Precisa haver um equilíbrio. Lembram tudo na vida. Tudo. E no louvor é a mesma coisa. É uma geração, entendendo e respeitando a outra. Não tem o porquê você, igual falando nas músicas, a gente sabe vários problemas que nós já ouvimos, já vivenciamos. E assim, não tem porquê. Eu falo porque, vamos falar mesmo, né? Assim, não tem porquê não falar sobre a harpa cristã. Gente, olha os louvores da harpa cristã. Você tá doido. E o testemunho em cima do que as letras foram criadas. Entende? Então, assim, e querendo ou não, não adianta eu, minha opinião, Glenda, não adianta você tentar simplesmente fechar a porta daquela geração e fechar a porta da história da própria igreja. Porque precisa honrar. Pra mim, não, de coração, eu não consigo compreender como que você, porque a história faz parte da história da igreja. Sim, mas aí a gente precisa falar, equilibra, harmonia. Exatamente, aí chega, simplesmente, a gente vê vários lugares, simplesmente, não só na nossa igreja, né? No contexto geral, que a gente tem acesso a várias coisas. Implanta e pronto. Aí você não escuta, igual a gente falou, você não senta, não ouve os testemunhos que há. Por que que há tanto amor, tanto zelo com a harpa cristã? Olha aqui que as gerações antigas viveram escutando hinos da harpa cristã. As letras são maravilhosas. Assim como nós vivemos hoje com hinos da nossa geração. Aqui tá que nós estamos mesclando, né? Estamos mesclando. Mescla bem. Mas a gente sabe que há isso com o tempo. Às vezes também eles mudam, eu não sei, não entendo muito de música, eu não sei se você entende. A Adri não entende, não. Eu também não entendo nada. Nada, nem cantar, nem cantar. Às vezes muda um pouquinho só a melodia, não a letra. Aí os jovens têm a letra também, que já que agrada, usam mais. A melodia ali. E a melodia dos jovens. Então, assim, tem como harmonizar muita coisa. A questão de geração também vai muito sobre adaptação. Adaptação. Vai. Entendeu? Você tem que saber lidar. Eu acho também... Vou defender um pouco os jovens agora. Eu ia te falar, vamos passar. Eu acho também que vai muito da idade física, sem ser maturidade. Quando a gente era mais novinha, vamos falar assim, a gente batia de frente com muita coisa também. Que hoje a gente olha e fala, meu Deus, que brincadeira de tempo, sabe? Então, eu acho que também vai muito da idade mesmo, de coisa, né? Que a gente vai passando. Eu, hoje, eu olho a coisas que eu fiz há dois anos atrás. O que eu vou fazer? Vamos falar. Eu, hoje, eu tenho uma postura totalmente diferente de quando eu assumi a liderança do elo. Eu olho pra coisas que eu fiz há... Tem dois anos, né? Há dois anos atrás e falo, quanta falta de maturidade, sabedoria, o porquê que eu fiz aquilo. Que hoje eu já tento trilhar um caminho totalmente diferente. E daqui cinco anos eu vou olhar pra hoje e vou falar, continua só com a cabeça. Mas é assim que tem que ser. Entendeu? Você evoluiu. Agora, se você não tivesse evoluído ou piorado, aí estava o perigo. Porque tem que ser assim. A gente tem que evoluir e reconhecer. Você fala, olha, eu errei. Eu poderia ter feito assim. Sim. Principalmente quando você está à frente de algo. À frente de algo. Isso é automático. Isso gera uma responsabilidade e um... Não vou falar peso. Mas é responsabilidade e compromisso muito grande. Porque eu tenho plena consciência, Carol, que eu vou ser cobrada por tudo aquilo que eu falo no elo por Cristo, cobrada por Cristo. E também por tudo aquilo que eu deixo de falar. É um salto. Entende? Eu tenho plena consciência disso. Então, essa maturidade, ela é meio que obrigatória na minha vida. Entendeu? Até porque... O que eu preciso fazer com o ministério elo? Eu preciso discipular eles. Então, não é só falar. Você tem que dar o exemplo. Eu tenho que dar o exemplo na minha vida. E eu falo mais pra vocês. E a Glenda tá aqui, ela pode comprovar. Eles observam muito mais a minha vida e a do Léo, vão falar assim, no dia a dia, do que no culto, todo sábado. Você pode ter certeza disso que eu tô falando. O culto é essencial. Mas eles nos observam, é no nosso dia a dia. É porque falar é fácil, né? Você tá ali na igreja também, é. Você tá querendo ou não, principalmente jovens. Eles observam. Com rede social hoje, com tudo hoje, você não quer ver mais. Ali sentado, mal presencialmente. Você quer ver o que a pessoa posta, o que a pessoa fala, a opinião dela. Isso. Entende? Então, assim, é muito difícil. Agora, outra coisa que eu acho importante falar, que a gente percebe muito grande também, eu percebo isso muito, é que existe... A gente tem que ter muita sabedoria e discernimento. Porque eu, no ministério elo, com jovens, vamos falar assim, eu preciso discipulá-los. Não tem como eu ficar à frente, convivendo diariamente com jovens 2, 3 anos e não criar vínculos com eles. Sim. É impossível isso. É impossível. Tem como. Mas eu tenho que ter o cuidado para não criar dependência. Eles não podem ser dependentes de mim. Sim. No reino. Entende? Então, eu preciso apresentar Cristo para eles. Eu amo eles. Eu cuido deles. Eu tenho amor de mãe, preocupação de mãe, oração de mãe, lágrima de mãe. Por todos do ministério elo. Eu falo isso de todo coração. E todo mundo que convive comigo pode afirmar isso. Mas eu tenho que ter a sabedoria que eu não posso deixar eles dependentes de mim. Então, eu crio eles tentando criar uma estrutura neles para que a partir do momento que eu não esteja mais presente, eles já vão estar firmados, enraizados em Cristo para estar discipulando a próxima geração que está vindo. E quando a gente fala de Bíblia, Deus vai cobrar das gerações. Com certeza. Vai cobrar da geração sobre nós, de nós sobre a outra geração. E assim, continuamente. Com certeza. Por quê? Qual que é o papel de discipulado? É ensinar, representar a Cristo. Para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, Carol. Então, ele vai cobrar isso da gente. Com certeza. Ele vai cobrar e vai cobrar mesmo. Ele vai cobrar tudo aquilo que ele nos pediu para fazer. Fazer. Tudo aquilo que ele nos entregou. Confiou a nós. Isso. Isso vai ser cobrado. E aí, isso será cobrado. E principalmente assim, há muito... Ah, essa geração não tem jeito. Deixa para lá. Não é assim que funciona. Não. Porque lá na hora, Deus fala, não, deixa para lá, não. É responsabilidade sua? É responsabilidade sua, eu te dei. Eu te dei para você cuidar zelado. Discipulado, você deveria ter ensinado. Assim como aquela passagem dos tesouros, né? Sim. É? O que você fez com o tesouro que eu te dei? Exatamente. Eu te dei. Você duplicou, você enterrou, não fez nada? Exatamente. Pois é. É, literalmente isso. Então, isso é muito sério. Esse discipulado de geração em geração para que o nome do Senhor seja exaltado. É muito sério. Muito sério, Carol. Uma geração inteira perdida depois de Josué porque o nome do Senhor não foi passado? Que escravidão. Olha o preço que foi pago. Tanto para a geração que viveu e a outra geração que vai ser cobrada. Com certeza, Carol. Vai ser cobrada. Total. Cadê a parte de vocês que estava na... Era fazer. Porque, gente, isso... Qualquer geração. Você educa filho, é em casa, você faz... Tem que passar de geração para geração dos ensinamentos. Todos nós temos uma responsabilidade. Tem. Se eu lavar as mãos, é muito fácil. Muito fácil. Você entregar, não quer me ouvir, pronto. Não. É muito fácil. Não é assim. Até mesmo esse zelo, igual a Priscila falou sobre isso, sobre também não criar dependência. Você tem que entender que o foco, que o centro não é você. Porque senão você cria essa dependência. Se você acompanha um jovem hoje, vamos dizer assim, que há muitos casos que tem uma dependência ali. Uma carência, né? Uma carência, né? Falta de pai presente ou de mãe presente. Se você não tem um discernimento em cima daquilo, você acaba colocando e, quando você vê, ele já depositou toda a carência dele em você. Aí você não consegue suprir, né? Não suprir, aí você... Fica ruim. Exatamente. É, dá ruim, né? É assim que fala a expressão, deu ruim. Nem sei, deu ruim. Deu ruim, entendeu? É porque, na verdade, a gente não pode, a gente aprende, né? Na palavra, não depositar nossas expectativas em homens. Não, em Deus. É só em Deus. Em Deus. E é igual a Priscila falou, apresentar Cristo ali, que é realmente a dependência, nossa dependência é em Cristo. Não é em pessoas. Às vezes, o melhor que a Priscila pode oferecer, ainda falta um pouquinho daquilo, tipo, Glenda, dando exemplo, que você quer dela. Às vezes, né? Sempre vai faltar. É, sempre vai faltar. Eu tenho essa consciência de que eu nunca vou ser suficiente. Eles sempre vão querer mais. A Priscila, é tipo assim, a Priscila vem até aqui, só que sua expectativa é que, olha, sempre vai faltar. Sempre vai ter essa necessidade, né? Com a nossa geração, a era que vivemos é criada muita expectativa. Você vê coisas que não são reais e aquilo, se você não tem a maturidade o suficiente, você cria expectativa. Cria expectativa. Total. Porque você vê uma coisa que não é real, seus olhos ali, e as pessoas vão, hoje em dia, com Instagram, com redes sociais, você vai vendo se as pessoas postam o que elas querem. Você cria expectativa naquilo e você não é suprida. Você não vive aquilo verdadeiramente, né? Na sua realidade, não há aquilo. E aí tem gente que chega e se coloca num lugar que, tá, mas e aquilo ali? Quando que eu vou poder viver? São os famosos movimentos, né? Exatamente. Existe um... Fogo de palha. Muito movimento, entende? É, é muito, tudo muito intenso. É, muito movimento, né? Tem que ter cuidado mesmo. Tem que ter muito cuidado. E a gente precisa entender que cada geração tem a sua necessidade, né? Com certeza. Dentro daquilo que é permitido, que é lícito, né? Cada geração tem a sua necessidade. Cada cultura é de um jeito. E nós, assim, a gente precisa aceitar e aprender a conviver. Eu vou dar um exemplo bobo, bobo, de pegar o que tem de melhor. Mesmo a geração antiga, aceitar o que tem de melhor, na mais nova. E vice-versa. Mas, por exemplo, o sistema de som. Se eu perguntar pro Moisés como que era o sistema de som há 20 anos atrás na igreja e o sistema de som hoje. Mas porque eu não aceito modernidade, eu não vou colocar um som melhor? Não. Como que funcionaria se fosse um sistema de som de 20 anos atrás? Hoje nós temos um sistema muito melhor. Hoje a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui, fazendo um podcast, conversando sobre isso. Isso. Então, o que é bom, só que às vezes a geração mais nova precisa ser só instruída no que é bom. E isso vem com a experiência. E as mais velhas também. A mais nova e a mais velha. Instruída, que eu falo assim, até aqui é bom. Igual a Priscila falou, algo que era pra ser junto. Harmônico, virou choque. Virou choque. E sem necessidade. Mas é porque há essa barreira. Ah, literalmente. Você vai sentar com uma pessoa muito sorriso. Se vai um mais velho. Ah, mas só queria explicar pra senhora como que funcionou. Ah, não. Porque na minha época... Mas eu entendi a sua época. Só escuta então a minha. Assim como tem os jovens. Ah, não. Isso aí já é passado. Hoje não acontece assim mais, não. Não quer ouvir. Não quer ouvir. Põe na balança. Pra gente diminuir esses conflitos. Você acha que uma das coisas... Acho que eu vou resumir naquilo que a gente falou. Promover diálogos entre as gerações. Comvivência. Comunhão. É igreja. É igreja. A gente vem em comunhão. É gente. Encontros, né? Que possam ter essa roda. Não só uma roda só das irmãs mais velhas. Só dos irmãos. Mas sim todos. Os jovens, às vezes, tem um encontro. Vai participar juntos. Exatamente. Hoje, igual a Priscila citou o ciclo de oração, eu também, né? Eu amo também. Querendo ou não, a gente escuta com a gente aprende. Nossa. É uma delícia. Exatamente. E assim, às vezes, falta isso até de outras pessoas. Até mesmo as irmãs estarem com a gente. A gente estar com as irmãs porque a gente aprende. A gente aprende assim. Igual a Pri falou. Na convivência. Na convivência. No diálogo. No diálogo. Gente, nós estamos falando assim de problemas que tem. Mas não é falando do pessoal de casa que não tem brigas. Essas coisas são problemas rotineiros do dia a dia que tem. Não tem show. 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 E outras coisas. São coisas supérfluas também, né? Nada. Se for parar pra analisar, são coisas supérfluas. Mas é coisas que a gente pode melhorar. Pode. Sim, com certeza. E outra coisa. Eu acho que também a geração mais antiga precisa também apoiar. apoiar os trabalhos dos jovens, das crianças, da geração mais jovem. Então, ser participativo também. Sim. É. Eu acho que é um sinal, assim. Eu tô vendo aquele pessoal ali. Eles estão honrando o que vocês estão fazendo. Olha que bom. Eles vieram. É no contexto. É. Então, assim, é dos dois lados, né? É dos dois lados. Não adianta. Tem que haver esse respeito, esse entendimento de ambas as partes. Não dá só uma. Criticar só uma. Não é. Porque o erro é das duas, né? Gente, mesmo que tá esse conflito todo, mas as duas partes precisam ceder. Tem que haver isso, né? E é o que a gente vive hoje. E, assim, é mais realmente pra fluir melhor. Não é porque há briga, não há briga. É só pra fluir. Até mesmo a gente se permitir pra gente ver o mover. Porque muitas das coisas a gente sabe espiritualmente falando que muitas coisas que podem estar travadas é por conta desses impasses que você não cede, o coração não quebranta. Então, você não abre o coração. Vai ficar medindo força. Exatamente. Isso acontece no casamento também? Isso é pra fluir. Isso é pra fluir mesmo, pra gente viver realmente coisas. É, o coração quebrantado. O coração quebrantado vem da humildade, né? Embora, então, diferenças possam vir a existir entre as gerações, mas o que é que Deus quer? Deus quer um só corpo. Um só coração. Um só coração. Um só mente. É, comunhão. É comunhão. É. É igreja. É. Isso somos nós. Nós. Vou terminar lá com o Salmo 45, 17. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para todos. Amém. Amém.